A atriz Julia Rabello tem uma importante trajetória no teatro, mas foi na internet, no canal Porta dos Fundos, que ela ganhou fama e conquistou o público brasileiro. O TripTV foi conversar com ela sobre a sua trajetória, sobre os seus vídeos mais cabeludos do Porta dos Fundos e sobre o seu relacionamento com o ator Marcos Veras. Mauro é Solange, né? E Cláudia é... Valdir, mas ela detesta. Detesto não anota. Eu vou só botar um V aqui. Não, é com W. Olha, a gente tem que arrumar alguma maneira de se ver. Então a gente arruma trabalho. Mentira, a gente é muito viciada em trabalho. Emanuel Oliveira, Marcos e Júlia, rola piada na hora da transa? Eu tiro a roupa, meu irmão, é na hora. Eu acho que só teve uma vez na nossa vida que a gente falou, vamos trabalhar junto? Que foi uma peça chamada Não Olhe Pra Baixo, que a gente produziu, um amigo nosso escreveu pra gente. E aí ali a gente falou, vamos trabalhar junto, nós dois, éramos nós dois. Dessa peça que veio tudo. Vem o convite do Jô, veio o convite do Porta dos Fundos. Pode chamar pra mim, tô indo pra Niterói, quero um táxi. Olha, o senhor me pegou um pouco desprevenida agora, porque na verdade, assim, nunca ninguém aceitou um táxi, eu não sei qual o próximo procedimento, tá? Tá de sacanagem comigo, né? Chamando rádio, não deve ter um rádio. Telefone e rádio tá quebrado mais de ano, amor, isso é que eu só uso pra compor, pro Vianita. Eu gosto muito da interpretação, onde quer que seja, rádio, teatro, tudo, internet e o cinema. Não deixa de ser um lugar glamuroso, mas no sentido de que é aquela tela grande, enorme. Você tem que ter um cálculo diferente do tom da piada, do tom da voz da intenção. A vida do Papa está correndo perigo, é isso? É, um Papa maluco, não é um Papa maluco. Ai, que bom que eu ri desde o início. Então, o que eu gosto são essas matematicazinhas de interpretação. De qual veículo, como você ajusta. Hoje eu não vou dar. Hoje eu vou distribuir. Tá sem senha, querido? Só um minutinho aqui, ó. Um dos vídeos que eu fiz foi realmente um vídeo que se destacou bastante, assim. Acho que muito pelo conteúdo do negócio, que é o sobre a mesa, né? O que eu quero é fuder, Mário Alberto. Eu quero fuder. Agora, você repara que eu não falei fazer amor, eu não falei transar, eu não falei fazer nheco-nheco. Se as pessoas interpretassem de outra maneira e achassem que podiam faltar com respeito, confundissem as coisas, não entendessem a proposta do vídeo, ia ser desagradável. Mas o interessante é que, assim, eu nunca encontrei com uma pessoa que não tivesse entendido a proposta do vídeo e que não fosse muito educada e bacana comigo. Pronto. Agora só falta tirar a criança. Eu vou despachar aí com ela. O quê? Pode despachar assim mesmo. Eu não posso despachar uma criança. Pelo amor de Deus, eu vou despachar isso. Eu preciso dormir uma hora. Tô exausta, eu durmo três noites. Se eu tirar essa criança, o carrinho vai chorando daqui até São Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda? E a coisa da internet, assim, os comentários, ou Instagram, não sei o quê, que as pessoas vão lá, escrevem falando mal, sabe? Eu não sei se é pelo meio da gente ter acesso disso agora. Eu, por exemplo, sei lá, em 1850, eu nunca saberia se uma pessoa não gostava de mim, a não ser que ela viesse falar comigo ou lêsse no jornal. É porque eu acho que é do ser humano ser crítico. Então, talvez isso seja uma forma moderna de se mostrar o ser humano crítico. Eu já aprendi a lidar com isso, assim, no início eu falava, caramba! O pessoal lá do porta ficava me sacaneando, porque eu não sou originalmente uma pessoa que nasceu na internet. E no teatro, realmente, você não tem tanto isso. Mas eu acho que dá pra entender, eu só acho que a gente não precisa gastar tempo com isso, né? Tem tantas coisas mais interessantes. E ovo pode? Ovo pode à vontade. Não vai mudar? Não, não, o ovo veio pra ficar. Ih, não, caiu, por causa do colesterol. Ih, não, é colesterol bom. Pode comer. Tem um grupo do WhatsApp só pro ovo. É importante você estar, sim, com a pele cuidada, cabelo cuidado. Tudo isso é importante, faz parte dessa indústria toda. Realmente, se eu quiser pesar, sei lá, 40 e poucos quilos, eu vou ter que viver com fome. E viver com fome é muito chato, dá um mau humor enorme e não dá. Mas eu acho que o equilíbrio das coisas é muito importante, né? E aí, eu acho que é de cada um, assim. O quanto a minha vaidade ou essa minha preocupação estética faz bem pra mim e qual o momento que isso começa a ser um veneno. Porque tem um momento que começa a ser um veneno. Você é especial, cara, você é uma princesa. Você é uma pessoa muito especial, você é uma solteira, uma coitada que ninguém ia comer porque tá acima do peso. Porque se veste mal, porque não tem a decência de comprar uma maquiagenzinha melhor pra colocar essa cara fodida, cheia de cicatriz, de quem teve uma adolescência de cu. Foi? Você foi? Você também gravou? Juliana, só pediu pra você bater uma palma pra mim, por favor? Pode ser a dois daqui, um?